Quem tenta comprar carro, eletrodoméstico ou outro produto por meio de um financiamento enfrenta nesse início de ano o pior momento para obter a aprovação de crédito. O principal motivo é a elevação da taxa de juros, como conta a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. A taxa Selic teve um aumento no início de 2014 e foi para 10,5% ao ano. Até o fim de 2014, ela deve chegar a 11%, segundo a estimativa de alguns especialistas. Recentemente, a Fê Comércio divulgou o índice de intenção de consumo das famílias e no começo de 2014 ele diminuiu cerca de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente vai conversar agora com o Guilherme Dizzi, que é assessor econômico da Fê Comércio e vai contar para a gente, além dessa elevação da taxa de juros, quais os outros fatores que interferem no consumo das famílias? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, boa tarde a todos. O que interferiu foi principalmente a questão da inflação em São Paulo, o índice geral na região metropolitana subiu 6% e o grupo de alimentos, por exemplo, e bebidas subiu 9%. Então, isso tem um impacto no poder de compra da população. Então, eles acabam tendo que optar por alguma escolha, quer dizer, uma compra de um bem durável, de um longo prazo, de um financiamento de longo prazo ou manter aquele produto básico como alimentos e remédios, por exemplo. Bom, e essa medida então das famílias conterem um pouco os gastos, ela é uma medida recomendável, né? Qual que é a dica que você dá visualizando esse cenário atual? A dica é a tradicional. Nunca gaste acima do seu orçamento. Junte toda a receita da família e nunca gaste acima disso. E se precisar de algum crédito, vá até o banco, negocie com o gerente a melhor taxa de juros. Se tiver dívida no cartão de crédito, por exemplo, ou no cheque especial, corra disso e vá até o gerente mesmo assim, procure uma taxa mais adequada para pagar essa dívida, trocar uma dívida mais cara para uma dívida mais barata. Mas sempre a dica é nunca gaste mais do que tem. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações, Guilherme. Então, estão feitas as recomendações. Obrigada, Adriana, pelas dicas.